Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como fazer este chaveiro em crochê, que é um chaveiro super fácil, que você vai fazer aí em cerca de 10 minutos, e vai aproveitar também sobrinhas de fio. Aproveita e já deixa aqui nos comentários se você já faz crochê pra vender. Bora lá? Nós vamos começar fazendo o anel mágico. Na sequência, faço duas correntes, e aqui dentro do anel mágico, irei fazer 13 pontos altos. Feito os 13 pontos altos, irei fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto. Para a segunda carreira, inicio fazendo duas correntes. Aqui no mesmo espaço, faço dois pontos altos. E sigo fazendo dois pontos altos para cada ponto da base. Então, teremos 13 aumentos, 26 pontos altos. Finalize a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto. Arremate o fio e faça uma parte igual. Feito as duas partes iguais, eu vou introduzir a minha agulha aqui no primeiro ponto, depois da corrente. Viro e procuro também o primeiro ponto aqui, depois da corrente. Dessa forma. Agora, vou pegar aqui o meu fio e vou fazer as pétalas. Laço o fio e passo por dentro dos dois pontos e subo duas correntes. Alongo a última laçada, venho aqui no segundo espacinho e levo essa sobrinha aqui para dentro. Aqui por dentro, eu aperto um pouco e dou um nozinho para que não solte. Você pode cortar ou deixar essa sobrinha de fio. Aqui, se a sua corrente tiver sumido, você faz mais uma correntinha, laço e aqui no mesmo espaço, pegando as duas partes, faço um ponto alto. Feito o ponto alto, subo três correntes e aqui eu vou fazer um ponto picô. Venho no topo do último ponto alto, introduzo a agulha pegando as duas alças e faço aqui um ponto baixíssimo. Laço no mesmo espaço, faço dois pontos altos. Aqui está a nossa primeira pétala. Agora, pulo um ponto de ambas as partes, no próximo introduzo a agulha e faço um ponto baixíssimo. Agora, repito a pétala, começando com duas correntes, laço, faço um ponto alto. Um ponto picô de três correntes, uma, duas, três. Volto aqui no topo do último ponto alto, pegando duas alças e faço um ponto baixíssimo. No mesmo ponto, faço dois pontos altos. Agora, só seguir esse padrão da mesma forma até a gente ficar com um total de 13 pétalas e antes de fechar, coloque um pouco de enchimento. Não, 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 não. Não, não, não. 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 Pronto pessoal, já deixa o seu like se você gostou. E eu vou deixar você com a playlist aqui de flores para você aproveitar. Até o próximo vídeo.